Olha, nesse momento a equipe de polícia civil, eles estão conduzindo o nacional Reginaldo, o Popula Naldo, aqui na cidade de Alenquer. Segundo a polícia civil, crime do Naldo é estupro, é que ele abusou sexualmente de uma criança aqui na cidade de Alenquer. A polícia civil na pessoa do IPC Marcelo e IPC Elite, eles entraram em campo e está aqui o nacional Reginaldo, o vulgo Naldo, preso pelo crime de estupro. Naldo, como é que é toda essa história aí? Estou me acusando de uma coisa que eu não fiz. Você não fez? Eu não fiz. Mas é segundo a polícia que você abusou de uma criança? Não, eu não abusei. Você é homem de assumir que tu não praticou o ato? Eu não pratiquei esses trupos, não. Eu não pratiquei. Pode fazer a perícia da menina que eu não pratiquei isso, não. Você vai lutar para provar a tua inocência? Eu vou lutar, porque eu não fiz isso. O que foi que aconteceu foi uma foto dela no celular que ela mesma bateu. Ela mesma bateu de teu celular? Foi ela mesma que bateu e aí está acusando de eu ter estuprado ela, mas eu não fiz isso com ela. Você vai fazer de tudo para provar isso à sociedade? Eu vou, porque eu não fiz isso. E uma foto que ela pegou, bateu ela mesma que bateu uma foto. Estava na mesa, eu estava bem, estava almoçando. Nessa hora ela veio de uma vez, ela estava com o meu celular, né? Ela veio de uma vez, triscou na minha boca e bateu a foto. Aí a foto ficou no meu celular lá e tudo das coisas aí. Mas aí, Naldo, segundo a polícia, é que você abusou da criança? Não, não abusei dela. Não abusou? Não abusei. Eu juro que não abusei dela, não. Agora tu está preso aqui e vai puxar o teu veneno? Eu vou, porque eu não fiz uma coisa dessa aí. Tu está arrependido? Eu estou. Mas como é que tu está arrependido se tu não praticou o ato? Por causa que eu vi essas fotos e não apaguei, deixei ela fazer isso aí. Mas você falou que está arrependido. Se tu está arrependido, é por que tu praticou? Não. Eu não estou arrependido de uma coisa que eu não fiz, não. Mas agora há pouco você falou que está arrependido. Não. Arrependimento é assim, porque eu vi essas fotos. Você viu? Eu vi as fotos antes dele ver. Só que eu ia mostrar para o pai dela, eu sabendo que o pai dela é muito bravo. Aí eu disse, se eu mostrar para ele, ele vai dizer que foi eu que tirei. Ele não vai acreditar. Mas lá na foto dá para ver que foi ela mesmo que tirou. Está certo. Aqui o Naldo está aqui, o IPC Elite. Elite, o Naldo está aqui preso à disposição da justiça. Com certeza. Foi cumprido hoje o mandado de prisão dele e ele vai ficar à disposição da justiça. Está certo. Portanto, está aqui o Reginaldo, o Popula Naldo e aqui se encontra o Portela. Portela, esse elemento está preso aqui na delegacia agora e todos os procedimentos serão tomados em relação a ele. Exatamente. Houve essa demanda aí da sociedade, devido que é um crime que causa um grande abalo aí na sociedade envolvendo criança. E a Polícia Civil deu a resposta aí para a sociedade, metendo ele na cadeia. Agora o que chama a atenção é que ele negra o crime. Ele nega. Sempre que uma pessoa é acusada, a defesa dela é negar, né? Mas aí houve materialidade, tem evidências que ele cometeu o crime e a justiça sendo feita. E que fique bem claro, segundo os populares ali da região onde ele reside, é que ele abusou sim da criança, né? É, assim, até eu não gosto de estar falando, né? Para preservar a imagem da família e da criança, mas houve prova e materialidade que ele cometeu o crime. Aí ele vai ficar à disposição da justiça. E possivelmente vai ser transferido para a penitenciária de Cucurunã? Sim, sim. Ele vai ficar poucos dias aqui e vai ser logo transferido para o presídio de Santarém. Tá certo. Portanto, o nacional Reginaldo, o vulgo Naldo, ele está de volta aqui no xadrez da Delegacia de Polícia Civil. E dessa vez, infelizmente, a acusada aí de ter abusado sexualmente de uma criança aqui na cidade de Alenquer. A polícia foi acionada em relação a esse assunto, se deslocaram imediatamente aqui do prédio da delegacia, foram até o local, até onde o Naldo reside e aí prenderam ele em flagrante. Agora ele já está aqui no xadrez da Delegacia de Polícia Civil, à disposição do Poder Judiciário.